Pega a dame Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Diga a dame Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és Por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Diga tu és Tu és Por quem a minha alma esperou És o dom de Deus Vamos cantar isso pra nós encerrarmos Diga a dame de beber Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais Não quero mais Ele é a fonte inesgotável Ele é a água que jorra pra vida Diga isso Não, não Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Diga tu és Tu és Diga tu és Que me encontrou És o dom de Deus És o dom de Deus E o Messias O meu Salvador Diga tu és 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 Diga tu és